Música Vai começar pro carri Vai de esse peixe Não importa, você já ficou de raça Cachorra, cachorra Vai Vou catucar, menina, vou catucar Vou catucar, menina, vem Vai Vou catucar, menina, vou catucar Vou catucar, menina, vem Vai Vai rebolar aqui, cá, vai rebolar aqui e cá Desce com a pepeca e com o grelhinho, vai Vai rebolar aqui, cá, vai rebolar aqui, cá Tu desce com a pepeca e com o grelhinho, vai Pucatu, cato, cato Pucatu, cato, cato Pucatu, cato, cato Que eu vou, que eu vou Comer, comer, comer sua pereca Comendo, comendo, comendo sua pereca Oi, gente, esse bem, não importa, você é da rua de raça Cachorro é cachorro Vou catucar, menina, vou catucar Vou catucar, menina, vem Vou catucar, menina, vou catucar Vou catucar, menina, vem Vai bola aqui, cá, vai bola aqui e cá Desce com a pepeca e com o grelhinho Vai Vai bola aqui, cá, vai bola aqui, cá Tu desce com a pepeca e com o grelhinho Vai Vou catucar, catucar, catucar Fuga tu, gatsu, gatsu Fuga tu, gatsu, gatsu Vou, vou, vou Come, come, come suave Come, come, come suave